E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e vamos pra parte 2 do Guia de Presente de Fim de Ano. Pra quem não viu a primeira parte, eu separei 3 jogos por categoria pra indicar pra você comprar ou pedir de presente nessas festas de fim de ano. Mas olha só, você não precisa assistir o primeiro pra assistir esse. Curte aqui a parte 2, que eu separo as categorias, depois assiste o primeiro, que tem outras categorias e outras indicações. Mas antes de começar a falar dos jogos, eu quero avisar pra você que vai rolar a mega da virada do Aftermath, tanto pra quem apoia no PicPay, como pra quem é sub lá na plataforma roxinha. Vão ser 2 cupons de 700 reais pra você poder comprar o seu jogo preferido. Pra participar pelo PicPay, é só você entrar lá, digitar AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos, que vai chegar um aviso pra mim, eu vou colocar você no grupo de apoiadores, onde só tem gente e maneira discutindo sobre os jogos de tabuleiro, e você já entra na planilha pro sorteio no final do mês. E lembrando que além desse cupom de 700 reais, tem o sorteio mensal de jogos. E para participar pela plataforma roxinha, é só você virar sub. Então vai lá, procura por AftermathBG, clica no coraçãozinho pra receber a notificação quando a gente entrar ao vivo, e aí você vai lá e põe o seu sub, que você me ajuda e participa do sorteio da mega da virada. Ah, e também tem outra coisa. Esse mês o Aftermath tá fazendo um Natal solidário. Nós estamos recebendo donates pelas nossas lives lá no canal roxinho, e 100% do que for recebido será doado por uma instituição de caridade. E você vai ganhar em pontos de fidelidade, pra trocar na nossa lojinha lá da live, 10 vezes o valor que você doou. Então você ajuda uma instituição, ganha ponto de fidelidade e fortalece o Aftermath. E eu quero mandar um grande abraço pros patrocinadores recorrentes do Aftermath. A Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio, que vende med, que vende jogo de tabuleiro, tem um visual alucinante, não vejo a hora de sair a vacina, pra poder voltar a jogar lá toda semana, quando eu ia na hora do almoço. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores aqui do canal, camisa, porta-dada de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionadas a jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componentes pra testar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Agora aqui um resumo bem rápido. Na primeira parte eu expliquei que eu fiz essa divisão por categorias, pra ajudar os novatos, a galera que começar a jogar jogos de tabuleiro, por causa da pandemia. E vou te contar, muita gente começou assim. Eu recebo mensagem no Instagram direto de pessoas que conheceram jogos de tabuleiro durante a pandemia, que nunca conseguiram ir numa loja, que não conseguiram jogar com pessoas que não fossem as que estão na sua casa. Então esse vídeo é focado em você. Pra quem já tá mais malandro, já conhece as coisas, aqui é como se fosse um guia rápido pra você dividir por categoria e escolher um jogo pra dar de presente ou pra pedir de Natal. E eu começo essa segunda parte com os Rolling Papers, né, que é o Rod Escreve. Esse tipo de jogo é jogo que geralmente você usa um lápis, rola um dado e faz marcações em alguns lugares, ou tem cartas que abrem na mesa e que você desenha em algum lugar. Não é um jogo de destreza, de habilidade de desenho. É só porque você usa caneta ou lápis pra marcar informações num papel e solucionar algum problema. E o primeiro jogo que eu vou indicar pra vocês é o Cartógrafos. Pra quem já tá no cenário faz um tempo, sabe qual é a importância do Cartógrafos. Mas pra você que tá chegando, só pra você ter uma ideia, esse jogo foi finalista do Spielmesse. Bem, galera, eu errei. Não é Spielmesse. Spielmesse é a feira que rola em Essen todo ano. O prêmio que o Cartógrafos foi finalista foi o Spieldejar. Beleza? Foi mal aí. Que é como se fosse o Oscar do board game mundial na Alemanha. A gente fez a cobertura ao vivo aqui, o Jordi, que é o designer de Terninho, falando na carinha lá, porque foi esse ano, ninguém pôde viajar pra Alemanha, e ficou entre os três finalistas. Infelizmente não ganhou, mas é um puta jogo de reconhecimento mundial. Então é uma oportunidade que você tem de comprar um jogo premiado no exterior e de um designer brasileiro que tá aqui em São Paulo, cara. O próximo da lista é o recém-lançado Paper Danions. O Paper Danions, ele sobe um degrau a mais na dificuldade que os jogos de ruim paper oferecem pra você. Onde você tem uma party, um grupo de aventureiros, e tem que explorar uma dungeon desenhando ali, rabiscando o que você vai subir, o que você vai apoiar, rolando dados, então é muito interessante, além de ser uma novidade. Acabou de chegar agora em novembro no mercado, é um baita de um presente, tanto pra quem é gamer, como pra quem não é gamer. E o último da lista é o Avenui. Ele é o mais tranquilinho dos três que eu tô falando aqui. O Avenui, ele tem simplicidades, então ele é mais palatável pra essa galera no gamer, pra você poder jogar com seus familiares que não estão acostumados a jogar jogo tabuleiro. Então é uma ótima opção pra você levar ou dar de presente pra aquele seu amigo ou amiga que tá entrando agora no mundo dos jogos de tabuleiro. A próxima categoria são jogos pra dois jogadores. Sim, existem jogos que são preparados somente pra duas pessoas. O primeiro da lista é o Seven Wonders Duel. É considerado a melhor adaptação de um jogo que existe pra várias pessoas, pra duas pessoas, que é o Seven Wonders. É um jogo mega badalado, ganhou vários prêmios, aí saiu a versão pra duas pessoas. E ele é um sucesso absurdo. Tem a versão digital dele no Board Game Arena, você pode jogar lá pra testar, ver qual é, experimentar. Mas eu já te adianto, se você tá preso em casa nessa quarentena, nessa pandemia, com uma outra pessoa que também tá interessada em jogar, o Seven Wonders vai ser um sucesso absurdo. O próximo da lista é o Cave vs Cave. É a versão dois player do Caverna, que é um jogo mega pesado, um euro puxadaço. Mas essa versão não é tão pesada assim. Ela é muito gostosa de se jogar e funciona muito bem pra quem é gamer e pra quem é no gamer. Vale a pena você experimentar e dar de presente pra aquele seu amigo que comentou sobre o jogo de tabuleiro, mas que não tem muita gente pra jogar, só tem um companheiro, uma companheira pra jogar. Então você compra, dá de presente e fala, ó, dá pra jogar em casa de bobeirinha. São partidas rápidas, não levam nem uma hora. Dá pra jogar no dia a dia, antes de um jornal, ou depois da janta, pra dar uma relaxada antes de dormir. Então ele funciona muito bem pra essa galera que não é no gamer. E pra quem é gamer, ele é um baita jogo também, porque ele é bem desafiador. O último dessa lista é o Twilight Struggle. É um jogo pra dois jogadores com um puta tema, que é a Guerra Fria. Mas já canta uma pedra pra você. Não é pra iniciantes. Se você é novato nessa parada, gosta de Guerra Fria, vale a pena você comprar, pra você poder ver como o jogo funciona, ficar bobo e tentar jogar com uma outra pessoa. Você vai bater a cabeça no início, porque as regras são complicadas, ele é pesado, sacou? Mas quando você engatilhar, fazer a coisa funcionar, vai ser uma puta experiência. Então fica a minha dica pra você comprar, caso você queira se aventurar em algo mais pesado, ou pra você dar de presente pra aquele seu amigo que é gamer. Agora vamos falar sobre os party games, os jogos festivos. Talvez seja a melhor lista pras noites de comemoração de final de ano. Porque é só jogo divertidão, é um jogo levinho pra você interagir, rir e se divertir com a galera. E o primeiro da lista é o Dixit. Esse jogo ficou bombado depois que uma jogadora da seleção brasileira de futebol apareceu com ele embaixo do braço, saindo da concentração. Todo mundo queria saber o que era o Dixit. É um jogo que bomba. Muita gente não gosta dele porque ele é muito solto, ele não tem regras amarradas. Mas ele é muito divertido. Eu já joguei Dixit com criança, com gente da minha idade, com gente que é gamer, com gente que não é no gamer. E a gente sempre se diverte, a gente tá sempre rindo. Então é uma ótima opção pra noite de Natal. É um jogo que tá difícil de encontrar porque ele esgota muito rápido quando chega. Por quê? Pessoas que não jogam, que não tem o costume de jogar, a primeira coisa que elas querem fazer é comprar o Dixit. Porque conheceram numa roda de amigos, numa festa. Então é um jogo muito popular entre os no gamers. Eu sou jogador, jogo bastante tempo e tal, mas tem meu Dixit aqui. Levei pra viajar com meus amigos no gamers, fez um sucesso absurdo, geral gosta. Então fica essa minha dica pra você poder jogar e se divertir aí nas noites de fim de ano. O próximo da lista é o Codinames, ou código secreto. Mais um jogo de equipe e é um jogo que é com um número infinito de pessoas. Você pode estar numa festa com 4 pessoas e ele vai funcionar. Você pode estar numa festa de Natal com 10 pessoas. Mais do que isso não é maneiro porque a gente não tá podendo aglomerar. Mas se você tiver 10 pessoas na sua casa, 5 pra um lado, 5 pro outro, vocês conseguem jogar e se divertir absurdamente. Já joguei uma partida onde tinha 14 pra cada lado e foi bem divertido. Sem contar que era uma festa com o pessoal bebendo, né? Então tu já viu que ficou engraçadão. E lembrando que esse jogo tem várias versões. Tem versão só de palavras, versão com imagens. Tá saindo versão da Disney, da Marvel, um monte de coisa. E é bem divertido. O próximo da lista é o Tá Na Mala. Já que ninguém vai viajar esse ano por causa da pandemia, vamos brincar de fazer mala no jogo. É um jogo que exige um pouco de noção espacial. Então ele funciona muito bem com todas as pessoas. Porque alguma pessoa já teve que arrumar a mala, arrumar um armário, arrumar uma mesa e encaixar coisas. E o Põe Na Mala é isso. Você tem as suas pecinhas, tem que encaixar, colocar na malinha, fechar a malinha e funcionar. Então ele funciona muito bem. Até pra jogar com a avó e o avô. Com pessoas com mais idade, que talvez você não tivesse ali naquela de... Ah, não vão conseguir jogar, não vão querer jogar. É só encaixar as pecinhas. Então é muito interessante você levar esse jogo pra jogar com pessoas que você jamais imaginaria que fosse jogar um jogo de tabuleiro. Ou algo muito diferente do que já tá acostumado aí do clássico, do nosso cenário de jogos. Então vale muito a pena você ter ele na coleção. Vale muito a pena você levar ele pra noite de final de festa. E é um ótimo presente. Eu, por exemplo, não tenho tala mala. Gostaria de ganhar de presente. A próxima categoria... Na verdade nem é a categoria, mas é tipo assim um ranking. Que eu considero jogos clássicos. Você acabou de conhecer o jogo de tabuleiro na quarentena. Não tá muito enterrado do assunto. Mas se você quer dar uma parada maneira, quer dar um junto, pode falar assim... Porra, tô te dando um clássico. Essa é a lista. Eu vou começar com Tick to Ride. Existem algumas versões, eu gosto da versão Tick to Ride Europa, que é um jogo de você completar rotas de trem. Então você tem cartas, pega cartas iguais, coloca na mesa, pega o seu trenzinho e completa a rota. Só que tem uns objetivos. E é aí que a parada come. Porque os objetivos tem que ser cumpridos, que se você não cumprir o objetivo, você toma ponto negativo. Então ele já é um pouco punitivo. Pode não agradar as pessoas no gamers, né? Porque ninguém quer perder ainda tomar porrada lá, né? Mas enfim, é um jogo que, pra quem tá começando, é sensacional pelo visual e pelas regras dele. Porque ele é simples, mas é bem estratégico. Cobra ali um pouquinho de queima-mufa de quem tá começando. Quem já joga muito no tabuleiro não vai queimar tanta mufa ali, mas pra quem tá começando ele vai cobrar isso. E é aquela queima-mufa gostosinha, que vai sentir bacana. Porra, quero jogar de novo. Então fica a dica aí, tem um monte de diversão aí no mercado. Países nórdicos, um monte de coisa. Qualquer um deles vai ser sensacional pra você botar na mesa e se divertir com as pessoas. O próximo clássico da lista é Catan. Só pra você ter uma ideia. Catan é o que definiu o Turnpoint, né? Que fez aquela virada pra jogos de tabuleiro moderno. Antigamente era tudo aquilo que você já conhece. Banco imobiliário, War, Jogo da Vida, Detetive. O Catan foi lançado em 95 e a partir dali foi considerado os jogos modernos. Jogos que não tinham só sorte envolvida e que não demoravam horas sem ter um objetivo pra se conquistar. Então o Catan inaugurou isso. É um jogo super clássico, reconhecido no mundo inteiro. É um baita jogo, eu gosto absurdamente. E tem um monte de expansão. Que pra você que tá começando, quando você entender o que é uma expansão, se você for colecionista, você vai querer ter todas elas. Então o Catan já é aquele clássico, ótimo, maravilhoso, que tem expansões sensacionais pra fazer você querer comprar e ter tudo. Pra terminar a lista de clássicos, eu recomendo o Carcassonne. É mais um jogo desse guia que eu tô fazendo pra vocês, que se assemelha muito ao Dominó. Então é um jogo que funciona com aquela galera que não é no gamer. Porque só você falar, pô, é tipo o Dominó, tem que encaixar as pecinhas aqui, tem que fechar aqui. Só que você tem funções diferentes. Se botar aqui, ganhar tantos pontos. Se botar ali, vai ganhar pontos só se acontecer tal coisa. Então você pega o Dominó, leva pra uma camada acima e isso ajuda bastante, ajuda muito a quem tá precisando desenvolver algum tipo de raciocínio que já tá muito parado, muito tempo sem jogar nada, né? Por exemplo, idosos, cara. Eu conheço gente que comprou o Carcassonne só pra montar e fazer um quadro, colocar na sala. Porque ele é muito bonito o resultado final dele. Então vale a pena pra você que tá começando agora, que tá entrando nesse mundinho, procura um Carcassonne. É muito bom ter na coleção. A próxima categoria, né, que na verdade é uma categoria, é um segmento, são os jogos pocket. Jogo pocket são jogos com umas caixinhas pequenininhas. E tem duas coisas muito boas nisso. São fáceis de carregar e bem baratos. O primeiro da lista é o meu queridinho da vez, que é o Bandido. Eu recomendei ele no passado e recomendo de novo porque ele é um bom jogo pocket e ele é cooperativo. Então se perder, perde todo mundo que tá jogando. E aí, meu amigo, cresce o desafio. Porque quando eu explico o jogo, o pessoal olha, todo mundo acha que vai ser uma moleza. Ah, vai ser facinho. É só encaixar aqui, encaixar ali, que funciona. Quando o pessoal começa a ver que não é simples e perde, todo mundo quer. Não, 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 embaralha de novo. Dá as cartas aí. Vamos tentar mais uma vez. Então ele é bem interessante. É um jogo que funciona muito bem com gamers e no gamers. E pra quem não tá acostumado a jogar, vai pirar. O próximo da lista é o Sirvam o Rei. Esse jogo talvez não funcione muito bem com quem tá começando, porque ele junta elementos de memória e de entendimento, de combo de cartas. Então a pessoa que tá acostumado, a memória a pessoa até conhece, porque já jogou muitos jogos de memória na vida. Mas o combo entre cartas, os efeitos do que vai fazer antes, fazer depois, tem configuração de jogo, que é quem faz menos ponto, não é quem faz mais ponto. Então talvez essas alternâncias de regra não sejam palatáveis pra quem tá começando, mas ele é um ótimo presente pra aquele seu amigo que já joga, ou que começou a jogar. É bem bacana e baratinho. O próximo da lista é o Brave Hats. Vejo pouquíssimas pessoas falando nisso, mas ele é um jogo barato, pequeno e ótimo jogo pra jogar em duas pessoas. Ele é muito rápido. Você vai jogando várias partidas, vai se divertindo. É um jogo que você tem que ver se a pessoa vai blefar ou não, o que a pessoa vai escolher pra colocar. Então quando você vai jogando várias partidas ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas uma partida depois da outra, você vai começar a fazer uma pré-leitura do que a pessoa vai jogar, do que a pessoa vai botar ali. É muito divertido. Cara, infelizmente eu vejo pouquíssimas pessoas falando desse jogo. Ele é muito rapidinho, baratinho, é ótimo pra ter pra jogar em duas pessoas e pra dar de presente. E pra terminar esse nosso Guia de Presentes de 2020, eu vou falar sobre jogos cooperativos. É, meu querido novato, existe jogo cooperativo, jogo onde todo mundo joga contra o jogo. Eu já contei isso pra algumas pessoas, elas viraram e falaram, pô, mas aí a gente pode roubar o jogo. Eu falei, meu irmão, se tu roubar não vai ter graça, né? Então, muita gente pira ao saber que existe uma maneira de jogar um jogo cooperativo contra o tabuleiro. A pessoa acha que tem que ser eletrônico pra funcionar. Mas não, existem mecânicas que fazem o jogo ser cooperativo e que o jogo joga contra você. E a minha primeira indicação não podia ser outra. Qualquer uma das séries Zumbside. O Zumbside, pra você que é novato, é um blockbuster que vendeu absurdamente no mundo. O financiamento coletivo dele, o primeiro que foi feito, faturou mais de um milhão de dólares e chamou a atenção de toda a comunidade de board game mundial. E por que eu recomendo ele? Porque ele é um jogo honesto. Ele entrega o que promete. Ele promete porrada, tiro e bomba, zumbi morto e te entrega isso. Além de ser difícil, porque eu já perdi partida de Zumbside porque nasceu uma porrada de zumbi e todo mundo partiu pra dentro e morreu geral. O contra é que é um jogo um pouco caro, né? Tá um pouco acima ali da verba que você teria pra dar de presente. Mas se for pra um namorado, pra uma namorada que começou a conhecer jogos tabuleiro e gosta desses jogos temáticos, é um puta presente de Natal. O próximo jogo da lista é o Eldritch Horror. Não é um jogo pra iniciante. Na verdade, ele é um jogo pra você que curte Cthulhu ou curte temas de terror. Tu gosta disso? Filme de terror e tal? Pega esse jogo. É um jogo cooperativo de terror. Onde você tem que livrar o mundo de ir pro espaço. Literalmente. Então, ele vai ser um puta desafio cooperativo. Se você é novato, tu vai pirar. Tu vai achar sensacional. Se você já não é novato, já tá um pouco mais calibrado, vai gostar também porque ele é difícil. Ele é puxadinho. Não é um cooperativo molezinho, não. E nem preciso dizer que é um puta presente pra aquele seu amigo gamer. E o último da lista é o The Grizzly de Armistice. É um dos jogos cooperativos mais difíceis que eu já joguei na vida. Então, ele vai ser muito desafiador pra você jogar com seus amigos. Mas eu digo uma parada pra você. Ele vai funcionar bem até com quem é no gamer. Porque ele não tem muitas regras. É só você virar pra pessoa e falar, ó, não pode ter três igual de cada coisa aqui. A regra é essa. Então, uma pessoa que não tá acostumada, ela só vai olhar a mão, vai olhar a mesa e fala, porra, tem três neves ali? Eu não posso baixar a segunda neve. Só que, cara, é apertado. É difícil de se jogar. Essa versão Armistice, ele tem tipo uma campanhazinha que você vai jogando várias missões, uma depois das outras. Eu tenho, tá até aqui em cima. Eu tenho a primeira versão que não tinha campanha. era só o joguinho ali e você acabava e ia embora e tal. Mas esse com campanha é muito maneiro. É muito legal. É desafiador tanto pra quem é gamer como pra quem não é gamer. E ele é bem difícil. Você vai jogar ele várias vezes, você não vai conseguir toda hora cumprir os objetivos. Então, vai ter que jogar de novo. Ele fica te desafiando toda hora. Então, isso é muito maneiro. Eu tenho ele, gosto absurdamente. Tem umas miniaturas bonitinhas, mas são só representações em as gráficas e tal. Mas ele é bem maneiro e bem desafiador. Bem, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido essas duas partes do guia de compras de fim de ano do Aftermath de 2020. Espero poder ter ajudado a vocês a escolher um jogo bacana pra dar pro seu amigo, pra dar pra sua amiga ou pra pedir de Natal aí e poder curtir essas festas de fim de ano. Só quero lembrar pra vocês que a gente ainda está em pandemia e tem que tomar cuidado. Vamos se aglomerar aí com pessoas que você confia e que você saiba ali que estão se cuidando também pra não ficar feia a coisa no início de janeiro. Beleza? Beijo, forte abraço e põe uma máscara. E não preciso nem pedir, né? Se você é novo por aqui, já se inscreva. Valeu!